Eu lembro muito bem do primeiro treino, eu indo para o treino e conversando com meu pai, da possibilidade de eu ir para o jogo, não o primeiro jogo, mas o jogo seguinte do Corinthians era contra o Fortaleza lá, e eu comentei com meu pai da possibilidade de eu treinar bem e de repente ir para o jogo. E meu pai ainda, como pode, você está indo treinar a primeira vez, então calma. E deu tudo tão certo que eu treinei, treinei legal, o Leon na época gostou, me levou para o jogo, e por minha surpresa comecei o jogo de titular. Então assim, foi uma semana inesquecível, os detalhes, o que aconteceu, tudo tão rápido, a maneira que tudo foi desenrolando, para mim foi muito gratificante. Mudou bastante coisa, acho que a experiência, você vai adquirindo com o tempo. Eu acho que no decorrer da carreira você vai entendendo e vai se cuidando, a ponto de entender que o meu maior instrumento de trabalho hoje é o meu corpo, então tem que se cuidar, tem que estar sempre buscando uma evolução, não só técnica, mas física também, para você poder aguentar a rotina de jogos, que são muitos jogos. E para mim, em especial, acho que você poder estar fazendo 250 jogos no clube que me formou, depois de um tempo fora e você poder voltar, já está indo para o quinto ano. Então isso para mim é uma marca, para mim é uma carreira muito expressiva, e acredito que poder fazer parte da história do clube também é gratificante demais. Eu acho que tudo foi indo de acordo com a grandeza do clube, né? A gente sabia já da tradição do Corinthians, da força da camisa, e pouco depois de eu ter saído o clube se reestruturou ainda mais, viu o quanto era importante ter um centro de treinamento que desse uma estrutura para o profissional, em consequência, logo em seguida, um pouco mais à frente, vem o estádio, né? Que futuramente vai trazer muito benefício para o clube, né? Então, acho que tudo vai condizendo com a grandeza do clube, em termos de estrutura de grandeza, tudo que a torcida também representa para o clube. Então acho que tudo foi casando de uma maneira natural durante os anos. O que é o clube? Ah, cara, sinceramente assim, eu nunca pensei em número, assim, de quantos jogos e tal, mas eu estou muito tranquilo, assim, muito feliz de poder estar no Corinthians, é o clube que eu mais vesti a camisa na minha carreira. Então, quanto mais eu puder vestir, mais eu vou ficar feliz, né? Porque eu sei que são marcas e o futebol hoje em dia, como ele é muito dinâmico, é difícil, né? O atleta aí conquistando esses números, né? De vezes que vestiu a camisa de um clube. Então, eu me sinto muito feliz e muito satisfeito, né? De poder fazer parte da história. Cara, eu acho que do ano passado, né, o brasileiro, por tudo aquilo que se falou no começo da temporada, de uma equipe desacreditada, né, tá começando um trabalho, né, e nós atletas conseguimos fazer a história, né, tanto no primeiro turno do campeonato e, em seguida, de ser campeão brasileiro. O que eu mais gostaria hoje de ter, assim, seria uma Libertadores, né? Já tive a oportunidade de jogar duas aqui pelo clube e isso é uma coisa que eu tenho esse sentimento, essa vontade de poder conquistá-la.